Eu ou sim, eu se pudesse eu diria que parto Everywhere and to the part A vida igual e idêntica sem-me é sempre Um esforço inútil, um voo sem-me a nada Eu ou sim, eu se pudesse eu diria que parto Everywhere and to the part A vida igual e idêntica sem-me é sempre Um esforço inútil, um voo sem-me a nada Mas dancemos, dancemos Já que temos a valsa começada E o nada deve acabar-se também Como todas as coisas Tu pensas nas vantagens imensas De um parque pago sem falar e o nauseado e grogo E eu penso, vem lá bem, é a raleza E na orelha de Van Gogh E assim entre o que eu penso que tu sentes A ponte que nos aonde É estar ausentos É estar ausentos É estar ausentos É estar ausentos É estar ausentos